Eu posso até demorar, mas eu prometo tudo que cumpro. E é por isso que neste vídeo, finalmente, vou trazer para você o passo a passo para você fazer o upgrade do Nitro 5 AN5175155NT. Vou mostrar todo o passo a passo, a maneira rápida, fácil e 100% segura de você abrir o Nitro 5 e fazer o upgrade de SSD. E para fazer este upgrade, eu não tenho nada mais, nada menos do que o SSD da Samsung, o 970 EVA Plus NVMe Conectividade M.2. É um excelente SSD que eu vou trazer ao longo do vídeo mais detalhes sobre ele. Então, deixa de enrolação e vamos ver como é que faz o upgrade do Nitro 5 de maneira rápida e 100% segura. E para isso que eu vou usar, vou utilizar aquele pano que vem dentro da caixa do Nitro 5 como meio de colocar o Nitro 5 em cima, aqui sobre a mesa. Vou fazer isso aqui. E vou precisar aqui utilizar também essa caixinha de ferramentas para peças pequenas. Aqui nós temos variadas peças de diferente tamanho para diferentes tipos de parafusos, né? que venha estar alocado, seja no seu notebook ou também em seu celular ou outros produtos eletrônicos. Então, eu vou utilizar ela. Vou deixar links na descrição dela também para caso você se interesse em comprar ou queira para facilitar ainda a sua abertura do Nitro 5. Além disso, eu vou utilizar este instrumento aqui como fosse uma paleta para manusear na hora de fazer a abertura aqui do Nitro 5. Mas você também pode abrir com um cartão de crédito ou outro instrumento que não venha danificar o seu Nitro 5. Vamos fazer aqui todo o passo a passo com bastante calma e vou ensinar a maneira correta porque tem muitas pessoas que na hora de abrir o Nitro 5 passam a informação de maneira errada que pode até mesmo danificar o seu notebook com o procedimento que muitos vêm adotando aí na internet. Então, eu vou mostrar da maneira 100% realmente certa de você fazer. Então, vamos começar aqui o procedimento de abertura. Eu já achei aqui a peça ideal do parafuso do Nitro 5 e vou começar a retirar todos os parafusos que temos aqui nesta tampa. Beleza, todos os parafusos foram retirados. Agora, vamos começar o procedimento de abertura aqui do Nitro 5. Então, vou aqui pegar a minha paleta e vou começar o procedimento. Como é que eu começo, Eliseu? Vamos começar pela parte de baixo do notebook. Para isso, você pega a paleta, o seu cartão de crédito, seja lá o que você estiver utilizando. Eu vou levantar um pouco aqui para você conseguir identificar melhor. Acredito que esteja conseguindo você ver aí de casa, né? Que tem uma aberturazinha aqui na parte da tampa. Você vai conseguir perceber quando você estiver mexendo no seu notebook, no seu Nitro 5. É só você empurrar a paleta e você vai começar a passar no Nitro 5. Eu vou aqui descer novamente para continuar o procedimento. Então, achei aqui a abertura e vou agora começar a passar em toda a parte da tampa. E você vai ver quando eu estiver passando a paleta, que você provavelmente vai começar a ouvir uns estalos. Não ache estranho. É totalmente normal você ouvir esses estalos. Porque significa que sua tampa está bem rígida e esse estalos está mostrando que ele está destravando. E eu aconselho, pessoal, você fazer com bastante calma, assim como eu estou fazendo aqui com o meu. Porque eu não quero danificar o meu Nitro 5 e eu tenho certeza que você também não vai querer danificar o seu. Você vai, passa, você volta, passa novamente, para que assim realmente a tampa se solte em toda essa parte aqui de baixo. Para depois nós continuarmos o procedimento. Olha, essa parte aqui, como você está vendo, às vezes pode ficar um pouco rígida. Se você não conseguir por aqui, tenta colocar um pouco então agora na parte de cima para ver se ele se encaixa e aí ele abra essa parte aqui. Você às vezes também pode dar uma olhadinha com a mão para ver, ah, está fácil, está difícil, está muito preso ainda, está muito preso. Então, vou continuar aqui passando a paleta até que esta área aqui solte. Vamos lá, estou aqui passando, vamos ver se já foi. Ó, não foi ainda, continua travado. Então, eu vou continuar aqui com calma, sem estresse, porque você não quer danificar aqui o seu Nitro 5. Deixa eu voltar aqui nesta outra área para ver se está um pouquinho mais fácil. Aqui quase já está solto, está quase solto, mas ainda não está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui, vai ficar talvez um pouco melhor para você ver e talvez também eu consiga ter um pouco mais de facilidade. A gente percebe que ainda tinha muita parte para eu abrir aqui embaixo e agora que eu passei tudo, agora está bem mais aberto. Acredito que quase todos os dentes aqui de baixo realmente se soltaram. Olha só, olha aí, está já praticamente tudo solto aqui. Vou descer novamente e aqui agora eu vou começar o procedimento da lateral, porque você vai ver que agora essa parte aqui de baixo já soltou as pontinhas aqui. Então, eu vou continuar o procedimento. Ó, está ouvindo estalo, né? Não se preocupa, é assim mesmo, só vai com calma, porque esse estalo aqui é que os dentes que temos aqui na tampa, eles estão se soltando. Eu já abri esse notebook antes, se você não viu meu vídeo de como fazer o upgrade de memória RAM, eu aconselho você dar uma olhadinha lá, embora muito do procedimento que eu estou aqui mostrando, já mostrei em outro vídeo, a parte de upgrade necessariamente da memória RAM será ensinada só realmente lá no outro vídeo. Então, estou aqui passando, está sendo aqui aberto, já está boa parte aqui praticamente já solta, olha só. Já estou aqui na parte de cima e agora vem um grande problema se for a sua primeira vez abrindo o seu nitrocínio. E o que acontece? Essa parte aqui de cima você também precisa soltar, essa parte aqui, ó. E essa parte, se for a sua primeira vez, ela vai estar bem rígida. Então, você começa, você vem, na verdade, nessa parte aqui, ó. Essa partezinha daqui, dessas laterais, você tenta soltar elas, talvez você não vá conseguir, assim, com facilidade. Então, você vai com bastante calma para não danificar. E depois você vem aqui nessa parte de cima, pode colocar sem medo bem aqui, ó, a paleta, ó. Bem nessa área aqui que faz parte da parte de encaixe da tampa. Você tenta colocar aqui e vai jogando para a lateral. Está ouvindo estalo? Não tenha medo, é assim mesmo. E vai passando, vai passando. Eu também achei que poderia ser um problema ouvir isso, mas não, é assim mesmo. Vai passando, mas vai passando com calma, hein? Ó, passei, passei, praticamente tudo já se foi. Vamos ver se eu vou conseguir abrir, então, aqui já a tampa, ó. Ó, tampa solta, talvez o seu vai estar um pouco mais rígido, então vá com cuidado, beleza? Vou colocar a tampa aqui para o lado e, olha só, nós temos aqui o Nitro 5, a sua placa-mã e todos os seus componentes, todos agora, aqui presentes. Então, agora é só eu instalar o SSD, Elisil? Não, ainda tem um detalhe que é muito importante para você não danificar nem o seu SSD e nem o seu próprio Nitro 5, que é você fazer o descarregamento de bateria que temos ainda aqui presente, mesmo sem tomada, mas tem um pouco de energia ainda sendo compartilhada entre os componentes. E como é que eu faço esse descarregamento, Elisil? Está vendo essa área aqui minha que está com fita? Eu não sei se o seu vai estar com fita ou não, mas eu irei tirar aqui essa fita e você perceba que essa parte aqui é a bateria. E a bateria está em conectividade com a placa-mãe. Eu preciso soltar ela, tirar ela daqui para que a energia da bateria não fique passando para o Nitro 5. Então, vou soltar aqui, faça com carinho, faça com cuidado, irá agora se soltar. Já posso, então, fazer o upgrade, Elisil? Ainda não. Agora vem um outro passo, que é você fazer realmente o descarregamento. Como é que você faz? Da maneira que você está aqui com o Nitro 5 mesmo, você tenta agora abrir aqui a parte para dentro do Nitro 5. Aqui dentro, com ele aberto, você vem no botão Power, desligar e desligar o Nitro 5 e vai apertando. Aperta 1, aperta 2, aperta 3. Olha, eu tenho o costume de apertar até 20 vezes. Ah, Elisil, isso é para todo mundo não, mas segurança para mim é tudo. Então, eu aperto bastante para realmente descarregar totalmente ele. Agora que eu já apertei muita, mas muitas vezes mesmo, eu vou aqui fechar novamente a tampa e realizar o upgrade de SSD. E como eu falei para vocês, eu vou utilizar esse SSD aqui da Samsung para realizar o upgrade, que eu estava procurando ele. Eu acho ele um ótimo SSD. Ele é muito bom, principalmente pela tecnologia que temos aqui dentro, por exemplo, a Venand, que ajuda ao seu SSD da Samsung não ganhar altas temperaturas como muitos outros presentes no mercado. É claro que existem outros mais avançados do que ele, mas pelo preço, eu gostei muito. Estou pegando aqui a versão de 500 gigabytes e espero que ele funcione com todo o seu potencial. E falando em potencial, esse SSD, ele tem uma velocidade de leitura de 3.500 megabytes por segundo, além de 3.300 megabytes de gravação de arquivos. Então, é algo realmente muito bom. A capinha dele, ela é bem bonita e ele vem muito bem protegido. Então, vamos aqui junto comigo, né, você ver como é que ele é por dentro, como ele vem. Olha como ele vem muito bem embalado. Esse plástico aqui de uma alta qualidade, bem resistente, me tirou qualquer medo da importação que eu acabei importando ele na AliExpress. Não fui taxado e veio realmente muito bem embalado, muito bem protegido. Sem contar também, pessoal, que esse SSD aqui, ele tem a tecnologia de RAM. A tecnologia de RAM é muito boa, principalmente para você que quer ali fazer a parte de pesquisa e encontrar rapidamente um arquivo. Esse SSD, ele ajuda a você encontrar rápido o arquivo que você quer. Você consegue até outros SSD mais em conta, mas sem esta tecnologia que, para mim, ela é muito relevante. Eu quero até abrir aqui para você também, que nós temos aqui dentro ainda um manual da Samsung e também aqui mostrando a parte onde você consegue entrar no site e baixar os drives, baixar o firmware e muitas outras coisas que quando você comprar este SSD, você terá. Vou deixar o link dele na descrição, porque realmente eu acho ele um excelente SSD para você que tem o Nitro 5 e quer utilizar ele para edição em vídeos em 4K e que gosta muito de fazer aquela jogatina e ter um bom desempenho. Vou deixar também de outros da Samsung, 980, EVO Plus, vou deixar 970 também, EVO Pro, para você fazer a sua melhor escolha também em diferentes tamanhos de gigabytes do SSD que você quiser escolher. Então, eu estou com ele aqui em mãos. Só uma coisa muito importante, né? Não fique pegando o seu SSD de qualquer jeito, né? Não sai pegando ele assim, por exemplo. Pegue ele aqui pela lateral, onde não tem nenhum componente que vai estar passando a energia do seu dedo para ele. Beleza, eu estou aqui com ele aqui, mas na verdade eu nem devo pegar ele ainda. Vou colocar ele aqui novamente no lado, porque esta é a área do SSD aqui no Nitro 5. Perceba que este aqui, ele já está ocupado, que aqui no meu AN5175155NT, ele vem com 128 gigabytes de SSD acompanhado no Nitro 5. E um ponto que é muito importante aqui falar também para você quando for comprar o seu Nitro 5, é que esta porta, ela aceita tanto o SSD no modelo SATA 3, como também no formato M.2 NVMe. Enquanto esta daqui, ela não suporta SATA 3. Então, isso é muito importante você saber para você acabar não perdendo desempenho ou então colocar um SSD de maneira errada. Como o meu não é um SATA, então eu estou colocando aqui na porta certa e faça o mesmo também. Tem uma fitinha aqui no meu, deixa eu tirar ela da parte do dissipador de calor do SSD, que eu já tirei agora já o parafuso e este é o local em que eu irei inserir aqui o meu SSD. Está um pouco ruim esta fita? Deixa eu tirar ela daqui e colocar um pouquinho mais para cá, para não ficar me atrapalhando. Beleza, agora sim eu vou pegar o meu SSD e como é que você vai fazer aí a conexão. Olha só, está vendo que tem uma parte grande e uma parte pequena no seu SSD. Aqui dentro do Nitro 5, vou tentar mostrar aqui para vocês pela lateral, olha só, o ar que está dando para vocês verem. Esta parte aqui, ela é a maior, enquanto aqui no finalzinho é a pequenininha. Então, como é que você vai conectar o seu SSD no Nitro 5? Você vai pegar a parte maior com a parte maior e a parte menor com a parte menor, como eu vou fazer aqui agora, um pouquinho para cima assim mesmo, você tem que deixar realmente o seu SSD. Coloquei aqui então parte grande com parte grande, parte pequena com parte pequena. Já está conectado? Ainda não. Está vendo que as partes das linhas de leitura ainda estão para fora? Então, você dá uma empurradinha com ele inclinado para dentro. Vou empurrar aqui, olha só, agora ele entrou. Agora está realmente dentro, vou pegar aqui o meu dissipador de calor e vou colocar aqui também nesta área onde já estava antes. Já está bem conectado até o finalzinho? Beleza. Vou colocar então no formato para encaixar o parafuso. Vou colocar o parafuso então aqui novamente, olha só, estou fazendo aqui todo o procedimento e pronto, encaixou, fechou. Aqui estamos com agora os dois SSD ocupados. O que eu faço então agora, Eliseu? Agora chegou aquele momento de felicidade que você vai colocar novamente a bateria no lugar com toda a calma, é claro. Vou colocar a minha fita que já veio aqui no meu Nitro 5 novamente. Deixa eu só confirmar aqui se está bem conectado, está. Coloquei aqui novamente e vou fazer todo o procedimento agora de fechamento da tampa. Colocando aqui, coloquei, coloquei, beleza. Agora só dá uma empurradinha em cada área para ver se ele se encaixa mesmo, né? Os seus dentes, que foi tão difícil de abrir aqui, mas está encaixando. Está ouvindo os estalos e está encaixando. Não põe tanta força não, tá, pessoal? Se foca mais mesmo nas pontas e não põe tanta força no meio para acabar não danificando a tela do seu notebook, né? Eu acredito que aqui já está bem encaixado, bem encaixadinho. Deixa eu ver aqui embaixo. Maravilha! Vou começar então agora o procedimento de fechamento. E olha, vou te falar, hein? Estou ansioso para saber se deu certo, porque eu estava realmente precisando de mais um SSD, principalmente para edição de vídeo e fazer aquela jogatina. E falar em jogatina, você já viu meus vídeos de teste de jogos? Vou deixar o link aí também na descrição da playlist com 8 GB de memória RAM e também com 16 GB de memória RAM para assim você ter uma noção de como se sai o Nitro 5, como é a sua performance em jogos, tá bem, pessoal? Então, olha, parece que aqui já está agora tudo fechado, todos os parafusos no lugar. Olha, agora já está tudo fechado e estou muito ansioso para saber se deu tudo certo, a conectividade aconteceu, o SSD foi reconhecido, mas eu vou trazer estes detalhes no próximo vídeo. Então, se liga no canal para você saber como identificar se o SSD está funcionando de maneira correta no seu Nitro 5. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like e o seu comentário também, se ele te ajudou de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!